Em que o Tantra contribui para uma mulher com menopausa? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vinda ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E bora lá! Se você é uma mulher que já está na menopausa ou está entrando na menopausa e quer saber quais os benefícios do Tantra, esse vídeo é pra você. Mas eu queria abrir aqui um parênteses logo de início, que é o quê? Eu conversei com algumas mulheres que venciam o Tantra, que entraram na menopausa. E muitos dos benefícios que trouxeram são benefícios para a mulher em geral. Porque eu observei que muitos relatos delas são coisas que eu também percebo na minha vida mesmo, eu não estando na menopausa. Então, existem alguns benefícios que, se você é mulher, isso vai ser muito importante pra você. Porém, também existem os benefícios específicos desse momento da menopausa. Então, eu vou começar primeiro com esses benefícios específicos da menopausa e depois eu vou ampliar pra todos os outros benefícios que são pra você, mulher. E que eu acredito que não são apenas pra mulheres com menopausa, porque eu percebo esses benefícios, transformações também na minha vida. E eu ainda não estou na menopausa, ok? Vamos lá! Primeiro benefício. O primeiro benefício é a mulher poder passar por essa fase da menopausa de uma forma mais tranquila. Eu tive relatos de mulheres que nem sentiram essa questão do fogacho, não baixou o libido, a questão de lubrificação. Então, muitas mulheres nem tiveram essas reações ou algumas que tiveram foram logo melhorando. Então, às vezes, tive uma dificuldade de lubrificação, mas com as massagens sântricas o meu corpo normalizou, o meu corpo voltou a lubrificar. Então, algumas questões você nem vai passar, outras você pode passar, mas de uma forma mais branda e recuperando, então resgatando libido, lubrificação. Muitas vezes, a mulher acha que entrou na menopausa e não vai ter mais lubrificação. O que acontece, na verdade, não é que ela não tem mais lubrificação, é que o tempo no corpo dela pra essa lubrificação, ele é um pouquinho maior, né? Os hormônios já não estão funcionando mais como funcionavam antigamente. Então, vai precisar de um tempo maior. Só que uma pessoa que vivencia as experiências sântricas está em constante produção, assim, preparando esse corpo. E isso não é apenas a mulher que está na menopausa, né? Quando você, mulher, vivencia processos de massagem tântrica, o que acontece? Nós desenvolvemos o potencial orgástico do seu corpo. Seu corpo, ele é orgástico. O orgasmo, ele é um fenômeno neuromuscular, músculos e nervos. Nós temos músculos e nervos no corpo todo, não somente na região genital, tá? E muitas pessoas acreditam que as técnicas do Tantra, elas são feitas pra serem realizadas imediatamente, antes do sexo. Porém, não. Quando você desenvolve esse potencial orgástico, você tem respostas mais rápidas na experiência sexual. Mesmo que na experiência sexual não aconteça toda aquela ritualística que acontece dentro do Tantra, né? Eu falo ritualística porque o Tantra, ele vai promovendo todo um carregamento de energia, de autoconexão. Então, é uma experiência muito mais prolongada do que a do sexo tradicional. Então, uma experiência de Tantra, ela leva, em média, cerca de uma hora. E uma experiência de sexo tradicional, 15 minutos. Então, assim, não tem nem comparação quando a gente pensa nessa questão de tempo. Um benefício muito bacana pras mulheres, né? De todas as idades, principalmente na menopausa, é esse autoconhecimento corporal. Você saber, conhecer o seu corpo. Tem muitas mulheres que nunca tiveram prazer, nunca tiveram um orgasmo, né? Que o sexo meio que era uma obrigação conjugal. Chega no momento da menopausa, daí é que o sexo não vai fazer sentido mesmo, né? Se na época que tava os hormônios, tudo a flor da pele, o sexo já não fazia sentido, chegou na menopausa, menos sentido ainda. Então, quando você começa a ter um processo de autoconhecimento, conhecer o seu corpo, as experiências do Tantra que você pode fazer, auto-experiência, né? Experiências de alto toque, não necessariamente você precisa ir pra uma experiência que seja de estímulos de genitais. Muitas vezes, você começa a fazer experiências de carícias no seu corpo, técnicas de sensitive, técnicas sensoriais, onde você vai despertando energeticamente o seu corpo. E existe toda uma produção hormonal. Por exemplo, se você vai acariciando o seu corpo com o toque da sensitive, que é a massagem sensorial, seu corpo vai se carregando de ocitocina. Ocitocina é o hormônio do afeto, né? É o hormônio do amor. Você aumenta o desejo de se relacionar, você se relaciona melhor. E a ocitocina, ela tem também uma função muito importante aí para o orgasmo. Tem, inclusive, um vídeo do Dr. Laí Ribeiro, que ele fala sobre a ocitocina sublingual para as mulheres alcançarem o orgasmo. Porém, você pode produzir ocitocina no seu corpo de forma natural, apenas se acariciando. Então, esse conhecimento do seu corpo, de você começar a entender quais são os pontos do seu corpo que te dão mais prazer, qual é o caminho para o prazer do seu corpo, você mesma poder se levar para experiências intensas de prazer, seja com o toque no corpo, seja com o toque na região genital. Você ter um corpo que é uma potência orgástica, então você ir para uma experiência sexual onde você realmente fica satisfeita, plena, realizada, né? E tudo isso ainda melhorando com libido, com lubrificação, sem essas questões que geralmente vão ocorrer aí no momento da menopausa. Então, o Tantra, ele é uma ferramenta que vai poder te proporcionar tudo isso. E o Tantra também, ele é um caminho de extremamente conexão com o seu sentido, com o seu sentir, com a sua percepção. Então, uma coisa muito interessante é que você começa a estar mais perceptível aquilo que faz sentido para você, né? Muitas vezes a gente entra em relações que não estão fazendo muito sentido, mas por carência, porque é o que tem para hoje. E você começa a ficar também uma questão mais seletiva, né? Escolhendo melhor, porque você tem uma qualidade melhor, você está mais conectada com você, você escolhe melhor por você. Então, você começa a tomar melhores decisões na sua vida, tanto no âmbito de relacionamento sexual, quanto em todas as outras áreas da sua vida. E isso é uma transformação que acontece para todas as pessoas, não somente na menopausa, mas em todos os momentos de qualquer idade, que uma pessoa que possa vivenciar o Tantra, ela vai ter esse processo de autoconexão e de melhores decisões, né? Por estar mais perceptível aquilo que faz sentido. A gente não se anestesia mais para pertencer, para caber, para fazer parte, né? A gente não se diminui para fazer parte. A gente começa a ser a nossa potência, a ser a nossa verdade. Isso ajuda ainda muito no processo de empoderamento, de autoestima, que muitas mulheres, às vezes, quando chegam nesse momento da menopausa, podem acessar alguma questão de baixa autoestima, né? E, então, isso também ajuda a melhorar a questão de autoestima, empoderamento. E, quando a gente fala de libido, também libido de vida, né? E, assim, sabe, você continuar com o desejo de viver, porque você tem muita vida ainda, né? Chega numa certa idade, algumas pessoas, elas vão meio que deixando um pouquinho de viver, né? Vai vivendo para os outros, para a família, para os netos. Deixa de ter a sua vida própria, principalmente depois que você aposenta. Acontece muito isso, fica mais dentro de casa. Então, é muito importante que você tenha libido, né? E libido não é só desejo por cerca, é desejo de vida. Então, o Tantra vai promover tudo isso, para que você viva plenamente os próximos anos da sua vida, tanto no âmbito sexual, como todas as áreas da sua vida. Então, é isso. Se você quiser aprender as técnicas do Tantra, tem o meu curso online de Tantra, o Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo. Eu vou deixar o link do meu curso online, ó, aqui abaixo, na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo, nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos. Ativa o sininho para ser notificado sem subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!